Olá, bom dia. A presidenta Dima Rousseff está hoje em Manaus. Daqui a pouco ela vai entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida e também vai anunciar investimentos em mobilidade urbana para a capital do Amazonas. E a repórter Carla Wattier está lá e tem as informações ao vivo. Bom dia, Carla. Olá, Malu. Bom dia. Ao todo vão ser entregues 5.384 unidades habitacionais. Elas fazem parte da segunda etapa do residencial Viver Melhor, que fica no bairro de Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. São casas e apartamentos de quatro andares. Algumas unidades são adaptadas para idosos e deficientes. Cada unidade tem cinco cômodos. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço externa. O bairro é todo asfaltado, tem energia elétrica, água encanada, rede de esgoto e de drenagem da água das chuvas. Ao todo foi investido aqui 313 milhões de reais recursos do governo federal e também do governo do estado. E Malu, no ano passado, a Caixa Econômica Federal bateu recorde em financiamentos imobiliários. As famílias do Minha Casa Minha Vida, que recebem até 1.600 reais, foram o destaque nas contratações. Veja na reportagem de Isabela Azevedo e Júlio Leal. Há um ano, a brasiliense Daniela, de 37 anos, trocou a casa alugada por um financiamento do Minha Casa Minha Vida. A prestação do imóvel ficou mais em conta do que o aluguel. A economia é de 200 reais por mês. A casa que eu moro hoje é maior e eu pago bem menos. E aí todo mês eu vou pagando menos, não é aumentando igual é com aluguel. Aí pra mim, compensou muito. A Caixa Econômica Federal fechou o ano passado com quase 135 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário. Esse valor corresponde a quase 2 milhões de imóveis, dos quais 900 mil moradias são do programa Minha Casa Minha Vida. Desde a criação do Minha Casa Minha Vida, em 2009, 3 milhões 240 mil contratos foram assinados com a Caixa Econômica Federal. Desse total, mais de um milhão e meio de casas já foram entregues. 53% dessas unidades beneficiaram famílias como a de dona Daniela, que ganham até 1.600 reais por mês. Nesse momento, eu tenho a casa por conta do programa. Se não fosse o programa, eu não teria conseguido comprar ainda. A inserção dessas pessoas na sociedade, essas pessoas tendo acesso ao crédito, essas pessoas podendo ter um novo patamar de vida. Nós também ajudando a reduzir o déficit habitacional no país e fazendo casa para quem precisa. Agora que é dona do imóvel onde mora, Daniela cuida da casa com ainda mais capricho. A gente acaba que trabalha justamente para isso, para conquistar a casa, conquistar nossos bens. Então, eu me sinto realizada. Com renda familiar mensal de até 1.600 reais. O programa Minha Casa Minha Vida e também anunciar investimentos em mobilidade urbana. Ainda hoje em Manaus, a presidenta Dilma Rousseff também vai visitar as obras da Arena Amazônia, estádio que vai receber quatro jogos pela Copa do Mundo deste ano. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.